Fala moçada do Youtube, tudo jóia? Ó, estamos aqui hoje mais um dia Hoje é dia de prender a boiada, né Zói? É. Vamos prender a boiada aqui da fazenda aqui todinha É mais um dia de lida, né? É verdade. Mas, Zói me arrumou um caso aqui de um diacho de uma galinha aqui, e aí antes da gente prender a gente vai contar esse caso, como é Zói? Esse caso dessa galinha aí Conta aí A galinha Wesley Minha avó quando era viva, ela criava a galinha, não sabe? Hum Penta aí, pode escutar o caso também Aí agora ela criava ela criava a galinha Eu quem tomava conta dessas galinhas Aí ela sempre dizia, ó meu filho todo o tempo que eu morrer essas galinhas vai ficar pra você Eu sei. Ele disse, tá bom vovó. Aí ela morreu Tem muito tempo que ela morreu já? Tem abaixo de sessenta anos setenta. Hum Aí agora eu fiquei com as galinhas pra mim Aí eu fiquei com as sementes de galinha com as sementes de galinha Aí tem até hoje aliás, restou um ano, sabe? Sim. Mas essa ontem ficou ela bota setenta ovos É mesmo? Cada postura? Cada postura, setenta ovos E quantos ovos? Setenta Setenta ovos Setenta ovos, eu falei setenta ovos Eita Está pra ter ouvido um pedaço de pau Enfiar dentro, pra ele sentir um lodo que tem que ter ouvido e tu não escuta não Não, eu só estou conferindo porque eu não entendo errado E aí até hoje eu tenho Eu estava até pensando nessa noite Eu digo, eu vou dar uma franga ao Wesley pra ele fazer a semente também, né? Já deu uma aí? Pra não acabar E tira todos, todos setenta tira Todos setenta Ela está aqui Está aí? Deve estar lá pro mato, né? Deve estar aí pro mato Não, eu quero uma sementinha dela Eu quero E a graúda não? Ela, estando magra é sete quilos Hum Agora estando gorda Tem vezes que ela já está gorda Sete quilos, setecentas gramas Por aí assim, uma base dessa Eu sei Aí tenho até hoje Pronto, eu quero uma sementinha dela Eu vou, eu vou Dar uma franga a tu Agora tem que zelar, viu? Tá bom, pô Eu não vou perder uma raça de galinha dessa Que bota setenta ouro Essa semente de galinha Só tem eu Eu nunca vi mesmo não Só tem eu Nunca vi não mesmo Pronto, tá bom Semente de vovó Tá bom, tu me arruma Agora vamos cuidar de selar o bicho É Pra nós buscar o galho Agora a gente vai Prender a boiada aí, né? É verdade Vai prender um galinho aqui Pouco, o galho é pouco É, né? É Oitocentas cabeças parece Oitocentas Acho que é Oitocentas Tá bom então Vamos, vamos, vamos embora Bora lá, né? Tchau Aí galera, o que tá dando aqui Os últimos retoques aqui Na égua Na poida A modo de nós Pegar ali os pastos Pra ver se prende a boiada Pra dar uma conferida Como é que tá o trem Tem que ajustar aí Isso aí deve ser pau que bateu aí, não? É No mínimo Antes pega de gato E aí chapu Tá bom? Tá bom Tá com saudade de Bauru não, João? Não, por enquanto ainda não Olha pra câmera, porra Por enquanto ainda não Não? Mas de vez em quando aperta a saudade Aperta, né? Quando a saudade dói Você vai montado nesse animale? Não, tô Ah, você não vai não Não, tô rindo pra ir Alguém Ah, você tá Você tá ocupado em outro ofício hoje? Tô Tá bom, chegou Trabalho em construção civil, né? Não sei como que é Construção civil? É construção civil É construção civil E tem tomado alguma antástica, não? Não, até Até agora não Não, né? Vou tomar uma mais tarde Descer ali no bar Mais tarde eu tomo uma e volto pra trás Pra trabalhar É, tá certo Tá certo Valeu, valeu Eu não gosto muito de perguntas não Não, tá bom, obrigado Oh, desculpa aí, foi mal Já vou, já vou Já tô saindo já Tá bom, tô trabalhando É E aí, já arrumou a cela do homem O pau bateu nessa fivela aí, galera Nas pegas de gado, ó Suspendeu aí, ó Já arrumou Chama Isso aí é pra hoje ou como é? Vai demorar muito? Eu tô com pressa, pô Tô ajeitando uma cabeçada aqui Sim Mas Você tá apressado Vá a sua viagem e deixa a minha Não, rapaz Isso eu tenho que ir mais você Ô Nós não vai todo mundo junto Mas você não tá vendo Não tá vendo que eu tô trabalhando não, Wesley? Sim Um negócio que Olha Não vem Não vem me perturbar muito Meu juízo não Calma, rapaz Calma, moço Tu vai montado naquele calado, né? Vou Vai? Ô Wesley Aí tu vai montado nele Lá na frente tem uma lama Aí agora o cavalo atola Hum Tu desatola o cavalo ou deixa atolado? Eu deixo atolado Vai tomar em teus infernos Por que tu não vai fazer isso? Tô só lhe perguntando, rapaz Sim, as perguntas é uma hora dessas A gente tá falando sério Tu vem com Ô sim, você não faz pergunta pra mim também, é? Ô Você não faz não, é? Ah, bom Ah, quer dizer que é só É eu só que tenho que pagar a coisa? Diabo de deixar diabo de cavalo atolado, rapaz Vai te arrombar, né? Eu sou trator pra desatolar cavalo Eu só fiz perguntar Hum Só fiz perguntar Eu tô em seu papinho É, né? É Tá bom Tá bom Quero conversar com você aí não Bota esfagão Bota esfagão pra lá Tô zangado Hoje eu não tô bom Hoje eu não tô bom Não, né? E qual dia que tu tá? Não sei Não sei qual dia que eu tô Ei, Igor Quer dizer que pra inventar mentira Ele é bom Agora pra cuidar das coisas Não tá cuidando não, né? Tá não Tudo desdeixado aí, é? Cabeçada Ele só não é shampoo também que é doido É doido, né? Eu tô falando com o Igor aqui, rapaz Eu tô escutando tu falar aí, ué Eu tô falando com o Igor aqui Nada a ver aqui Não foi ordem, ué Ficou Agora ficou boa, viu, bicho Aí, ó Boa demais O shampoo deixou É o quê? Mas não tá falando de tu não, rapaz Vai cuidar da tua vida pra nós andar Eu não escutei tu falar Tem meia hora que tu tá com essa capanga velha no ombro Mexendo em cabeçada E o Igor tá achando tudo errado aqui Tudo torto aqui Tudo Eu não Eu tô fora Essa capanga aqui, tu não quer os materiais de costura a cela não? De construção Tu não tá vendo não, velho? Será que tu é surdo? Olha isso velho Eu tenho tudo Tenho tudo aqui dentro, ó Tu não tá vendo não? Eu tô vendo, mas tem meia hora que tu tá com ela aí Não arruma nada Você tá falando da vida dos outros? É assim, é Zói? Vai pra porra, vai Deixa de valentia Deixa de valentia Vai pra porra Tua vida todo dia Essa minha perturbação Ai, patada De novo Vai, vai Vai, patada O homem doido de hoje Eu vou bater no porta E galera, ó Hoje a gente vai juntar uma boiada aqui Olha o que a dona negra tá preparando pra nós, ó Franguinho do quintal, viu? Franguinho do terreiro Bom demais, né dona negra isso aí? Galinha caipira Galinha caipira de verdade Olha galera Eu acho que você já sabe Mas essa é a mãe do Igor, viu? É a esposa do Zóinho aqui, é É quem bota uns rangos bons pra nós Olha aí galera, o Igor tá aqui escutando a vaquejadazinha Tá rolando a vaquejadazinha aqui no Youtube, ó É E ele nem gosta disso, né? E caçando as perneiras pra nós iremos botar um boi pra cá Paraná Parque do Paraná? É Paranatama Nasci pra ser engenheiro Mas meu destino mudou Minha vida de vaqueiro Agradeço ao Criador É nele que eu tenho fé Por causa de uma mulher Me torne-lhe um trovador Show aí! Show! Show, o velho tá carente prender o boi toco, ó Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso Beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo, saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Show, vai! Vamo prender os boi agora Começando reunir aqui a boiada Criador Tchau meu Tchau meu Treu Tchau 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 Hoje já tá me acudado no meu É Tchau Tchau E aí, o outro lado Vai vir para frente e ninguém chega a saber O que é que dá na cadeia Oi Oi Igor Maisolim está montado em dois animais praticamente bravos, meu povo. Aquele animal dele ali é... Qual o nome desse aí, Igor? O que é que tu está? Esse é o Thunder Tourobeck. Thunder Tourobeck. Está ainda em fase de doma e a potra também que já não está é... É madame e está em fase de doma também. E eu estou aqui só filmando. Quem está doido para ver uns pulinhos é eu. Eu não, nós tudo, né, meu povo? Chama.